Fala torcedor do Furacão, bem-vindo ao canal. Temos uma notícia quente sobre o Atlético Paranaense, que medirá urgência por um novo técnico, de acordo com os próximos resultados, confira. Os próximos jogos do Atlético Paranaense serão fundamentais para a diretoria definir a velocidade da contratação de um novo técnico, o desempenho da equipe contra o Vitória, fora de casa, neste domingo, às 18h30, em Salvador, e a partida contra o São Paulo na quarta-feira, às 21h30, em Curitiba, vão determinar a urgência de um novo comandante, com um momento de baixa. O Furacão mira os grandes duelos da temporada, por exemplo, o Atlético Paranaense, terá os embates contra o Serro Portenho. Pelos playoffs da Sula, na segunda metade de julho, ou seja, qualquer profissional que chegue ao clube na próxima semana, terá cerca de 15 dias de trabalho, para a grande decisão da temporada, do rubro negro, desde a saída de Cuca, no início desta semana. A expectativa foi pelo retorno, de Fernando Diniz, contudo, a aposta do Furacão, era na excelente relação entre o técnico, e o presidente Mário Celso Petraria, no entanto, isso não parece ser suficiente para convencer o treinador, dito isto. O atual técnico da equipe, Juca Antonello, conta com o respaldo, dos principais líderes do grupo, como o zagueiro Tiago Heleno, e o volante Fernandinho, ambos elogiaram e deram confiança, para Antonello, que foi promovido, até certo ponto, pode-se comparar o período de testes, para Antonello, com Carvalho, que comandou a equipe por 33 jogos, no ano passado, no entanto, ao contrário da última temporada, a diretoria rubro-negra, vê a pressão aumentar, devido ao centenário do Furacão, de acordo. Como os próximos resultados, o Atlético irá intensificar, à procura de um novo técnico. Fique ligado, pois te atualizo a qualquer momento com as últimas notícias do Furacão.